Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E nesse vídeo, a gente vai ver a previsão de Libra para Fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Libra, previsão para Fevereiro de 2017. Em Fevereiro vão aparecer problemas no trabalho. Isso pode incluir a demissão de pessoas na sua empresa, prazos urgentes ou mudanças de localização. De qualquer forma, você terá que se esforçar para manter a sua posição atual. Talvez você tenha que investir alguns do seu tempo livre no trabalho. Esta é a única maneira que os balanças têm para superar os seus problemas. Está sintonizado na mesma disposição dos seus colegas. E é por isso que o trabalho de equipe tem sido muito produtivo. Detenha-se. Não fazer nada não prejudicará nada. Lembre-se disso. Deve acalmar-se. E nesses dias, paga o dobro. Tenha cuidado para não apanhar uma constipação. Sucesso e tudo de bom pra você de Libra, nesse mês de Fevereiro. Muito obrigado e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto